DJ Lidielson, Produções A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Lidielson, é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o alçom, tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo Toca pra mim o alçom Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim o alçom Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim o alçom Quero mais A emoção, a flor da pele DJ Lidielson, é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o alçom E com o alçom E com o alçom, tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo Toca pra mim o alçom Toca pra mim o alçom Toca pra mim o alçom Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Marcante Pará Aqui você encontra as melhores sequências de Marcante do Estado do Pará Toca pra mim o alçom Toca pra mim o alçom De cantar De me envolver Ao te ver Fico feliz E não consigo lembrar Está escrito em seu olhar E vou te encontrar no futebol do farol É o melhor lugar Pra gente se amar Praia do farol A gente vai rolar O futebol do farol É a maior sensação Os melhores sons que tocam seu coração Com DJ Michael Amiga e Sá Manda a galera É te emocionar Na melhor casa de shows Vai te encantar O chico do farol É o nosso lugar Rariz ao tempo É sucesso Sei que o amor Vai tocar O seu coração Te encantar De me envolver Ao te ver Fico feliz E não consigo lembrar Está escrito em seu olhar DJ Lidielson Produções Amor Preciso ter você de novo Não me deixe mais sofrer Você é tudo o que eu sonhei É mais do que imaginei Dou o mundo Pra você Dizemos mil loucuras De amor Mas pra você Nada marcou Me usou Me marcou Partiu meu coração Quando você se foi Mas ainda te quero Volte logo Meu amor Amo você Amor És dona do meu coração São as Barbies Eu sei As gatas que agitam A fé de inteira É de apaixonar As Barbies Amor É do coração Ré de apaixonar Ré de apaixonar Ré de apaixonar E banda pintos A Marcante Pará Aqui você encontra as melhores sequências De marcante do estado do Pará Amor, preciso de você de novo, não me deixe mais Sinto o amor perto de mim, eu me sinto tão triste assim Porque se foi me abandonou, a sua falta a solidão não completou Lembro os momentos que aqui passei, ao seu lado que me apaixonei Era tão lindo o nosso amor, meu bem, não me diga que acabou DJ Ico, eu vou te amar, é o que sou, eu quero ficar Sem teu amor, não consigo viver, DJ Ico e Luxo, eu amo você Anda, pipi! E o que foi tão bom assim, de ter você tocando para mim DJ Ico, nosso amor, eu sei que ele nunca se acabou E o que sou, é quem vai tocar, a canção que me faz sonhar Eu te amo, muito amor, meu bem, não me diga que acabou DJ Ico, eu vou te amar, é o que sou, eu quero ficar Sem teu amor, não consigo viver, DJ Ico e Luxo, eu amo você DJ Ico, eu vou te amar, é o que sou, eu quero ficar Sem teu amor, não consigo viver, DJ Ico e Luxo Sei que só dei tudo, foi um vacilo Me perdoa, vejo tudo por um capricho Não termine isso agora, não vai embora Hoje quem sabe, um dia a gente aprenda Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero Te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo Eu te peço agora, por favor Não perdoa, meu amor Não perdoa, por favor Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando Não jogue fora, os bons momentos que passamos Sei que estraguei tudo, foi um vacilo Me perdoa, vejo tudo por um capricho Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero Te imploro mais uma chance Marcante Pará Aqui você encontra as melhores sequências de Marcante do Estado do Pará Eu te juro que perdi toda razão E só peço teu perdão por meu engano O Cristo em minha vida é um calvário eterno Por pensar em toda a absoluta falta do teu amor Vivo entre guerra Condenado e abandonado o coração Esperando que um dia volte nele reine Sei que tudo isso foi uma besteira E aprendi que a solidão castiga Olha, não estás aqui Sofa arrependido E me lembro dos teus lábios lapinados E me levou a gritar Já não sinto pena, pois não me querias Eu chorava a noite e dia por teu amor Mas que o sentimento Luz no meu caminho Era como um sonho na realidade E voltar-te para pedir meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu tapava e eu sentia de você Agora eu só peço por favor Que não venha mais Que eu não volto atrás Já vou falso e prisioneiro Não posso te querer mais Nunca mais Não somos mais um seu corpo Conta culpa e vaidade Então fique só Pois você não dá E eu era só tu E te entregava mais alguém mais Perdoa, né? Não, não, não Como vou viver? Perdoa, né? Não, 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 não Como vou viver? Banda Amazonas Eu te juro que perdi toda razão E só peço teu perdão Por meu engano Tudo isso em minha vida É um calvário eterno Compensar em toda A absoluta falta do teu amor Vivo entre guerras Condenado e abandonado o coração Esperando que um dia Volte nele reine Sei que tudo isso Foi uma besteira E aprendi que a solidão castiga Oh, que não estás aqui Sofa arrependido E me lembro do teu esclavo DJ Lidielson Produções E o canal marcante para Eu estou afim de sair com você Hoje a noite é nossa Vou te envolver Você vai ver O quanto eu te quero A festa inteira Quero dançar com você Vai nos curtir demais E quando tocar a nossa canção Eu só quero você Aqui bem pertinho de mim Com esse coelho nós vamos dançar Essa equipe é show E vai nos contagiar Esse coelho é te emocionar Com você eu quero estar E com esse coelho agitar Rádio e salvemos É sucesso Eu estou a fim de sair com você DJ Lidia Elson Produções Com teu amor longe de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi, me esqueceu Com a sua falta o coração enlouqueceu Lembra os momentos que a gente passou Lado a lado com o nosso amor Era tão lindo, não pode acabar assim Meu bem, volte logo para mim Bascão, tá vigia Um potentão, DJ Júnior e Kleber Com meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia Um potentão, DJ Júnior e Kleber Com meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Andar, bebê Andar, bebê Com teu amor longe de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi, me esqueceu Eu necessito que entenda de uma vez O amor que sinto é imensa e verdadeiro Só dessa vez Pense em mim Pense, verás, não acabará Tenho certeza que teus olhos falam pra mim Meus pensamentos não dependem Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense, verás, não acabará Mas, essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo que preciso Te peço Fica sem medo e tenta Mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede Isso não faz sentido Escute o que tem aqui dentro Tenho certeza que teus olhos falam pra mim Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense, verás, não acabará Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora DJ Lidielson Produções E o canal marcante para Manda Os canipais Sucesso Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e DJ Benilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Eles vão te envolver Onde está o meu amor Quem será com quem se parece Deve estar por aí Ou será que nem me conhece Onde andará O meu amor Seja onde for Irá chegar Onde está o meu amor Que será que me faz da vida Deve saber amar E outras coisas que Deus duvida Corre Se esconde Finge que não Jura que sim Morre de amor Aonde, longe de mim Onde está o meu amor Leve um outro encanto no mistério Neves saber voar Neves ser tudo o que eu espero Onde vai O meu amor Seja o que for Eu sei que vai chegar Onde está o meu amor Quem será com quem se... Marcante Pará Aqui você encontra as melhores sequências De Marcante do Estado do Pará Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos É ramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conheço Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta No sangue que já me conheço Agora estou sofrendo DJ Robson Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos É ramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conheço Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Produções e o canal marcante Para Já me foge, me solou Agora estou sofrendo DJ Robson Espero um dia poder te encontrar E relivei aquele amor Que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar Esse alguém que dê carinho E viva pra me amar Sem você, o luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Porque não vem me ver Volta pro banhinho O mundo é o banheiro Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou Em minhas dúvidas Porque espero que um dia Você possa me notar Estou a sua volta Só você não me nota Será que é amor Aonde irei chegar? Ah, Isa! Me jogo! Isa! Sem você, o luar As estrelas vão me guiar Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei De novo amor Você estragou com os sentimentos Jogou os nossos sonhos todos a mim Agora arrependido Diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora está sofrendo Com esse sentimento Que maltratou Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas só que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim não vai Tento te abraçar Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Eu não faço e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim não vai Eu não faço e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim não vai Eu não faço e vai passar Eu não faço e vai passar Eu não faço e vai passar Quando você escutar, sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos, e o tão foi que restou do nosso amor Quando a noite chegar, te ver se eu vim ao tocar Sinto que estou com você amor, conseguindo o poder, tentando parar Guerreirão, minha emoção, é o som do meu amor A saudade somente quando eu escutar, guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, minha emoção, é o som do meu amor A saudade somente quando eu escutar, guerreirão, tô tentando parar Banda Brilhante Te vejo em todo lugar, sei que você vai pensar Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez Quando a noite chegar, DJ se eu vim ao tocar Sinto que estou com você amor, conseguindo o poder, tentando parar Guerreirão, minha emoção, é o som do meu amor Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinha, eu não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinha, eu não aguento Porque você não vem, também preciso te encontrar Na foró, acabou, está naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar, a nossa canção Vou te tirar para dançar, pra gente se amar Porque você não vem, também preciso te encontrar Na foró, acabou, está naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar, a nossa canção Vou te tirar para dançar, vou te tirar para dançar Não dá, jamais, fica sozinha, eu não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais, fica sozinha, eu não aguento Chegamos devagar, conquistando corações Agitando sem parar, no meio das multidões Aonde o pop toca, sempre vamos lá Só quero curtição, com muita paz, com muito amor Viver a emoção, no super pop som Quando a canção toca, as marias tão show Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Chegamos devagar, conquistando corações Agitando sem parar, no meio das multidões Aonde o pop toca, sempre vamos lá Só quero curtição, com muita paz, com muito amor Viver a emoção, no super pop som Quando a canção toca, as marias tão show Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Eu me apaixonei pelas marias do pop Você pode precisa ser assim Se tornou mesmo pelo top Me apaixonei pelas marias do pop I me apaixonei pelas marias do pop Eu me apaixonei pelas que faz